Fala galerinha, Sérgio Vasconcelos novamente, sejam muito bem-vindos ao UFCA Em Movimento Treino 14. Temos uma pequena mudança nesse treinamento que veio de acordo com o feedback de vocês naquela avaliação feita no Instagram da UFCA oficial, beleza? Então é o seguinte, a cada bloco, no lugar de a gente descansar 30 segundos, como era antigamente, a gente vai descansar agora só 10 segundos, beleza? Assim a gente vai conseguir deixar o treinamento um pouco mais intenso, assim como vocês pediram, tudo bem? Outra variação que a gente fez também, no lugar de descansar 2 minutos de uma série para outra, a gente vai descansar apenas 30 segundos, tudo bem assim? Quero ver o comentário de vocês aqui nos nossos vídeos para saber se está melhor dessa forma, beleza? Eu quero ver o coração de vocês saírem pela boca, vambora comigo treinar intenso cada vez mais, mas lembra-se, utiliza a nossa prescrição se desafiando sempre, desafia o coração, desafia as coxas, desafia todos os seus músculos a arderem cada vez mais, beleza? Vambora para o nosso treinamento! Vambora para o bloco 1, membros inferiores serão predominantes nesse bloco, prepara, afundo alternado com o saltinho, já vamos começar com tudo, lembra de fazer o aquecimento antes de realizar esse treinamento, tá bom? O aquecimento está disponível nos vídeos anteriores, acompanha lá no YouTube! Vambora, 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 vambora! Se estiver muito tranquilo é só acelerar! Se sentir desconforto no joelho, comenta aqui embaixo, que eu quero saber! Recupera, recupera, 10 segundos, vamos fazer o agachamento lateral com rotação de tronco, ok? Agacha, gira o tronco, agacha e gira o tronco, agacha e gira o tronco, vambora! Contrasta e gira o tronco, agacha e gira o tronco, agacha e gira o tronco, agacha bem! Vai sentir coxa e gira o tronco, solta o ar e faça lesfira! Deixa a esquerda, recupera, é só atrapalhar o outro lado! E agora, agacha. Vamos lá, vamos lá. Contrai teu abdômen. Faz a sua contração de abdominal. Não põe força nos braços. Ai, ai, vambora. Tá acabando. Recupera. Olha a garganta. Preparar pro bloco 2. Bloco 2. Lembra que de um bloco pra outro, agora a gente só vai descansar 10 segundos, ok? Então, fez o primeiro bloco 10 segundos, já vem direto pro segundo bloco, que é esse aqui. Ok? Então, vamos lá. Deita, que a gente vai começar com elevação pélvica. E iremos trabalhar o corpo junto com a região do salto. Vamos no chão. Sobe o bumbum e não desce mais. Fica só lá em insistência, lá em cima, ok? Lembra de contrair bem o bumbum. E manter também teu abdômen lá pra dentro, contraído. Vambora, vambora, vambora. Tem mais. Quanto mais rápido você quiser, melhor. Mas lembra de contrair o bumbum, ok? Não é só jogar a pélvica pra cima. Contrair o bumbum. Recupera. 10 segundos só. Fica de ladinho. Então, agora vamos fazer prancha lateral. Subiu. Vamos fazer 30 segundos. Ou 45 em 1 minuto, dependendo do que você escolheu. E depois iremos trocar o lado, ok? Segura. Segura. Se tiver um ombro difícil de equilibrar, vamos lá pra cima. Vai sentir bastante essa região lateral do teu tronco, tá? Contrai. Lembra de respirar. Não bloqueia a respiração. Beleza? Solta pro lado. Separa. Subiu. Lembra de manter bem contraído e o alinhamento do corpo, ok? Ai, vamos lá. Tem que ter mais, tem que ter mais. Não desiste, não. Vambora, está acabando. Concentra. Bloco 2 finalizado. 10 segundos de descanso só. Olha a garganta e vambora pro bloco 3. Bloco 3. Cardio puro. O mais acelerado possível que vocês poderem fazer. Podem fazer, ok? Quanto mais rápido, melhor. Mas não esqueçam, logicamente, de uma execução bacana pra não se sentir incômodo nem dois. Tranquilo? Vamos tentar botar o coração pra fora, literalmente. Vamos começar com o nosso queridinho burpee. Completo agora. Desce. Põe a perna atrás. Desce o tronco. Sobe e salta, beleza? E salta. Vamos lá. Fazer de lado pra vocês verem. Saltou. Se conseguirem fazer mais rápido, pode fazer. Acabando. Recuperar 10 segundos. Prepara o twist. Esse é moleza. Só que a gente pode fazer bem acelerado. Bora, bora. Se não tiver ofegante, faz mais rápido. Tentei mais. Quase acabando. Recuperar. Vamos agachar três vezes. E saltar elevando o joelho. Beleza? Agachar um, dois, três, salta. Um, dois, três, salta. Vambora. Dá pra ser melhor. Vambora. Acelera comigo. Bora. Ai. Vem com tudo. Vem com tudo. Bloco três finalizado. Descansa menos. 30 segundos só. E vamos repetir a segunda série. E aí? Treino mais intenso do que nunca, não é? Essa redução do descanso. Veio bem a calhar. Ah, é isso aí. Treinamento de alta intensidade. É isso mesmo. Se o coração não quiser sair, não disparar todo momento, é porque não está fazendo na intensidade correta. Então, esforce um pouquinho mais, respeitando seus limites, lógico. Mas tenta se desafiar a cada treinamento. Quero ver a opinião de vocês. Então, segue nosso Instagram, compartilha nossos vídeos, marca o sininho, UFCATV lá no YouTube, tá bom? Assim você vai ter sempre as atualizações do nosso canal oficial. Ah, novidades em breve, hein? Teremos yoga, assim como vocês pediram. Teremos uma aula de ritmos também. Queremos ouvir a opinião de vocês sobre tudo isso. Posta a foto e os vídeos. Queremos ver vocês aqui na página oficial do Instagram da UFCA Oficial. Beleza? Até o próximo treino. Abraço! 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 Abraço!